Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir da namorada Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai beijar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer que tudo vai dar certo Eu paro e eu Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai pintar o céu O vento certo vai sofrer no mar E pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Que Tu és o amor da minha vida Que Tu és o amor da minha vida Na palma da mão Pode crer que tudo vai dar certo Pode crer que tudo vai dar certo Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma abelhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai pintar o céu O vento certo vai sofrer no mar E pode crer que tudo vai dar certo Aqui no pensamento, na positividade, no pensar Que vai nos guiar Que tudo Vai dar certo Legal, tá aí o som do Armandinho ao vivo, hein? Muito legal essa música, hein? Outra vida Vinte e quatro horas no ar A rádio que toca você Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Legal, bom dia, bom dia pra você Acerta aí o seu relógio 10 e 56 Agora a gente vai rolar aqui, ó Um super lançamento aqui do Cláudio Souza Matos Into the Grove É, o cara é fera, hein? Balanço do cara é fera demais É, se eu não me engano, o Cláudio é Eu não sei se ele é brasileiro ou português, tá? Mas ele Ele faz várias, várias músicas, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui no seu No seu perfil O cara é fera E uma dessas daí Essa daqui que tá rolando Do Cláudio Souza Matos Bora curtir? Tá aí, super balanço Cláudio Souza Matos Feel the heat It's on The sun up in the sky Raise your hands Let's fly Let's reach up to the light Close your eyes Now drink And let your heart ignite Come alive The night is feeling right Let's tear it up Now move your hips Now shake your body right Feel the beat Now dance until the night Swing those arms Now swing from side to side Turn it up Let's go Now let the rhythm guide Tonight Now watch me Groove, 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 groove Feel the breeze It's here The waves within your mind All right Step in sync Don't stop Let's leave the world behind Okay Take a chance Let's shine And flow with every light All right We own the night Let's go Under stars divine Let's light it up We own the night Música Feel the rush, the night is burning bright Raise your hands, beneath the neon light Lose control, the rhythm's holding tight Dance on air, into the morning light We're soaring up We're soaring up 105,9 Capito en cheque Música Legal, tá aí o super balanço do Claudio Souza Matos, Into the Groove. É, ó, lançamento faz sete dias que ele lançou, hein? Tá bom? Você pode curtir aí nos canais aí do Spotify, do YouTube, tá lá no YouTube, digita lá Claudio Matos, né, Into the Groove, que você acha a música, esse balanço super legal, hein? Tá agitando legal. Onze horas, um minuto, onze e um, bom dia pra você, Capela FM, programa Desktop. Bora lá pros nossos apoiadores, já voltamos com a segunda parte do Desktop, lembrando que a segunda parte, toda sexta-feira, são duas horas aí de flashback, assim, ó, mais ou menos assim, ó. Daqui a pouquinho, segura aí. Romão Gogola, locação de andames e máquinas. Em Vinhedo e região, desde noventa e oito, Trado, Pinceiradeira Industrial, Aspirador.